Só meu sonho, que agora nós vamos falar sobre a Itália. Tem muito descendente de italiano que tá assistindo a gente nesse momento. Maquê, presta atenção porque vai impactar na sua vida. Olha a bela Itália, meu sonho é conhecer lá esse país maravilhoso da Europa, do qual sou um descendente de italiano, sou lá de... Minha família veio de Mantova, mas é isso. Por que eu tô falando disso? Porque existe uma possível mudança que pode acontecer na cidadania italiana e que tá causando aí apreensão entre os descendentes. Então pode ser que vai complicar a nossa vida pra tirar essa cidadania. É um projeto de lei colocado por Roberto Menia, do partido do governo, que traz propostas de mudanças na legislação atual sobre a cidadania italiana. Pra gente entender o que isso pode afetar pra quem tá tirando a cidadania hoje, que tá correndo atrás da papelada, ou pra quem sonha, vou receber aqui o Tiago Dornelis, advogado especialista em direito internacional, que vai explicar pra gente tudo isso daí. Tiago, maquê, vai complicar a nossa vida dessa cidadania? Não, exatamente, sabe? Primeiramente eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes aqui, espero ser bem esclarecedor e tirar as dúvidas de todo mundo, e aqueles que estão apreensivos também conseguir deixá-los mais calmos quanto referente a essa novidade. Tem um fato importante, que dessa vez, porque geralmente sempre surgem esses murmurinhos sobre mudança na legislação italiana todos os anos, mas pela primeira vez, nessa iniciativa, ela partiu de um parlamentar muito respeitado na Itália, que é o Roberto Menia, de um partido de centro-direita que faz parte da base do governo da Itália e também tem maioria no parlamento. Então, hoje, o que vai mais pesar para essa lei ela passar ou não passar são os aspectos jurídicos dela, principalmente os aspectos constitucionais ou não. Ou seja, será que essa lei é constitucional? Se for aprovada, quanto tempo mais ou menos que ela vai demorar até ela entrar em vigor? E quem serão as pessoas que serão afetadas diretamente por essa nova legislação? Então vamos entender aqui, como é que é hoje e o que o véio quer mudá-la na Itália? Então, hoje, se você tem o sangue italiano, independente de qual seja a geração, você é italiano. Tanto que a própria palavra é reconhecimento da cidadania italiana, porque italiano você já é, basta a sua manifestação de interesse para que esse direito seja reconhecido. E não tem aspectos que diferem. O ítolo brasileiro, por exemplo, italiano, você não precisa falar italiano se você tem o sangue italiano para poder reconhecer a sua cidadania. Hoje, quais são as documentações que você precisa? Primeiro ponto, você precisa ter todas as certidões em ter o teor, até o seu antenato, que é o seu antepassado italiano, inclusive a certidão na Itália. Essas certidões, elas precisam ser traduzidas por um tradutor juramentado, e em seguida, precisa ser feito o apostilamento de aia para que você possa dar entrada ou no seu procedimento judicial ou no seu procedimento administrativo. Tendo isso, você tem direito à sua cidadania, a sua cidadania será reconhecida. Mas o que está acontecendo? Ele está querendo mudar isso. Primeiro, ele... Do jeito que você está falando, parece muito prático, né? Se eu pegar lá a certidão do meu bisavô, que é o meu caso, e levar para um especialista como você, que é advogado, entrar com a papelada, fica mais fácil de conseguir essa cidadania. Exatamente. Na verdade, a gente só vai reconhecer, porque cidadão italiano, italiano você já é. Só basta agora ter, de fato, esse conhecimento civil. Só que o que eles querem fazer? Eles querem limitar até a terceira geração. Ou seja, se você for bisneto ali de italiano, iria ter um procedimento mais complexo para que você faça essa solicitação. Então, quais são as alterações que eles querem promover? A primeira alteração é limitar até essa terceira geração e exigir um certificado B1 de fluência em nível intermediário de italiano. Ah, você tem que saber falar, então, italiano, no mínimo ali, ou intermediário? Você tem que ser no mínimo nível intermediário para apresentar esse certificado. Eu estou enrolado. A única coisa que eu sei é, mamma mia! Fora isso, eu não sei mais nada. Não, mas isso deu o que eles querem fazer. E mais, né? Caso a sua seja a quarta, quinta, sexta ou mais gerações, eles querem incluir mais um dificultador, né? Mais um complicador. Eles querem exigir que você comprove que você já está há pelo menos um ano na Itália. Ah, te rolou a unha agora. E qual que é o grande problema disso, né? Hoje, você tem um direito a cidadania italiana por conta de um princípio chamado iurisanguini, né? Ou seja, pelo critério de sangue, você é italiano. E você vê aí eles misturando um pouco com o iurisoles, né? Que é aquele direito à cidadania em decorrência do solo, né? Então, está trazendo essa mistura, essa nova legislação. Então, eu entendo, tá? Que tem muitos critérios a serem analisados referente à inconstitucionalidade dessa nova proposta. Cara, isso daí não vai... Ninguém mais vai conseguir ganhar o título italiano. Porque se você pegar os nossos antepassados... Você está com quantos anos, que mal lhe pergunto? 27. 27 anos. Você já é mais difícil se for entrar nessa jogada aí. Porque provavelmente o teu bisavô... No meu caso, era meu trisavô. Trisavô. Já está lá longe. Agora, você imagina essa moçada mais nova agora, que está chegando e que tem o tataravô. Já não vai conseguir mais essa cidadania. Exatamente. Por isso que a gente tem um aspecto jurídico, que a gente precisa analisar dessa legislação, né? Que eu entendo dessa forma. Que se eu nasci hoje, né? E se está vigência atual a legislação, então eu tenho, de certa forma, um direito adquirido. E da mesma forma que aqui no Brasil você não pode relativizar totalmente esses direitos adquiridos, na Itália também não. Então, seria o primeiro critério que eu entendo de incondicionalidade desse novo projeto de lei. Por quê? Ele deveria valer não para as pessoas que já nasceram, que já têm direito a solicitar essa reconhecimento de cidadania, mas sim para as próximas gerações. E na lei, não fala sobre essa questão da retroatividade. Então, fica um limbo jurídico ali. Então, seria o primeiro ponto negativo e também positivo para essa lei não ser aprovada. Como é que você enxerga essa mudança da lei aí? Você acha que ele está fazendo isso por quê? Que ele quer impedir que as novas gerações tenham acesso a essa cidadania? Na Itália, existe lá uma fala, né? Porque tem muitos cidadãos italianos que não falam italiano e eles entendem que pelo fato de você não falar italiano ou mesmo por você já estar há gerações muito distantes, você não tem aquela ligação com a cultura. Mas, você não concorda comigo que o idioma é apenas um critério cultural? Você não pode determinar toda a cultura de um país única e exclusivamente pelo critério do idioma. Até porque eu conheço diversas comunidades italianas aqui no Brasil que têm muito mais ligação com a própria cultura italiana do que pessoas que são fluentes em italiano. Então, esse daí seria um ponto muito importante pelo que eu entendo também que essa lei não deve ser aprovada. É, agora tem alguma previsão de votação? Porque essa notícia saiu recentemente agora, né? Dessa ideia dele colocar isso em pauta para ser votado lá no parlamento italiano. Isso pode rolar quando? Olha, para responder essa pergunta, a gente precisa compreender como funciona o sistema legislativo da Itália. É diferente do nosso aqui? É parecido. Lá também é bicameral, né? Tem o Senado, lá tem a Câmara dos Deputados. E, quando você tem um projeto de lei ali, você propõe esse projeto de lei, ele precisa passar por uma análise preliminar. Feito essa análise preliminar, ele vai para uma comissão específica que vai, de fato, ali colocar emendas, ver questões de constitucionalidade. Feito isso, vai ser votado pela casa que fez a proposta. Com a aprovação, vai ser encaminhado para a segunda casa legislativa que fará essa mesma análise, né? E chegando em um consenso, né? E sendo aprovado em ambas as casas, aí vai para aprovação do governo, né? Vai para poder ser sancionado. E caso haja divergências, aí é feita uma nova reunião chamada conciliação, a qual as duas casas conciliam, né? Se essa lei vai para frente, o que precisa mudar, o que não, de fato, precisa ser mudado na legislação. Tem um aspecto nessa lei que eu tenho certeza que será recurso, caso ela seja aprovada, a corte para determinar se é constitucional ou não. Que é justamente esse prazo de um ano que eles estão exigindo, que você fique um ano na Itália, né? Caso você ultrapasse a terceira geração para solicitar a sua cidadania. Então, assim, só que tem uma diferença, tá? Na Itália. Ainda que faça esse recurso, né? A lei sendo sancionada, a lei, ela estará valendo até que o tribunal julgue, né? É incondicional essa legislação. Então, se for aprovada, ela entrará em vigor, né? Não tem um prazo, né? Para poder ser isso, mas geralmente, assim, da mesma forma que pode ser um dia, pode ser um ano, dois anos, né? Três anos. Tende a ser um processo bem lento. Você acha que vale a pena correr atrás agora da cidadania? O povo começa a ficar desesperado. Exatamente. Por que a gente já tem que já resolver essa questão agora? E eu sugiro que você já dê andamento nisso, né? A partir do momento que você faz a manifestação do interesse da sua cidadania italiana, você entra com o processo judicial, o processo administrativo, vai valer aquela legislação, né? Ainda que seja uma nova legislação aprovada, eles não podem julgar o seu caso conforme a nova legislação. Você já garante que você será julgado nos parâmetros atuais. Então, é muito importante já fazer essa manifestação de interesse, já entrar agora, caso você seja, né, um italiano e precise do reconhecimento. Essa questão dessa mudança aí vai impactar diretamente nos processos de solicitação, né? Provavelmente vai ter bem menos cidadãos italianos saindo daqui do Brasil, né? Caso essa lei, ela seja aprovada, né, e tenha algum critério ali de retroatividade, ou seja, vamos supor que essa lei foi aprovada, passou tudo e eles estão determinando que não será a partir daquele momento, mas ela será retroativa. Aí, de fato, vai afetar. Só que, se a lei não dispor um tempo mínimo, né, para a adaptação a esses novos requisitos, ela será automaticamente incondicional, né? E a gente precisa lembrar que não é só o ordenamento jurídico da Itália, também temos o ordenamento jurídico da União Europeia. E a Corte da União Europeia, ela já entendeu, tá, que é incondicional você restringir, né, o iurisanguíneo, o critério de sangue para você ter direito de cidadania, é com critérios generalistas. E essa legislação, ela é totalmente generalista. Então, nós temos aí essa jurisprudência da Corte da União Europeia e também temos essa questão, né, do próprio ordenamento jurídico italiano. Você estava falando uma coisa interessante, antes da gente entrar ao vivo aqui, que é a questão de juntar um monte de parentes para tirar tudo de uma vez só. É mais prático dessa forma hoje em dia? Depende, sabe? Hoje, o processo judicial, você consegue entrar com até 10 sequerentes dentro do mesmo processo. Claro que desde que o seu antenato, o seu tempestado italiano, seja o mesmo que os demais. Agora, nós temos também o procedimento administrativo, que é feito diretamente na Itália. O procedimento administrativo, você tem que entrar só por você mesmo, né, você precisa passar no mínimo 3 meses na Itália, só que sai muito mais rápido, ou seja, por volta de 3 meses, 3, 4, 6 meses, você já tem a sua cidadania reconhecida. Enquanto pelo processo... Mas é rápido aí? Exatamente. O processo administrativo é extremamente rápido, mas você precisa ir para a Itália e passar esse tempo lá. Tem que dar um rolezinho. Exatamente. Agora, já o processo judicial, não. O processo judicial, você não precisa ir para a Itália, você consegue entrar com até 10 sequerentes dentro da mesma família, só que ele demora um pouquinho mais. Pode demorar de 8 até 24 meses. Eita, aí dá uma apertada, né? Se for sair... Então, mas se eu entrar agora, não é retroativo, a lei não vai trazer para trás o... E nem pode. Não vai me impedir, sendo que eu entrei agora com a papelada. E nem pode. O próprio ordenamento jurídico da Itália, ele proíbe isso, né? A partir do momento que você entrou e a lei que vai vigorar ali é a lei que estava vigente à época. Poxa, eu estou pensando sinceramente nisso, porque assim, é engraçado isso, porque a gente é uma miscigenação, a miscigenação é uma mistureba de um monte de coisa, né? Eu tenho português, italiano, espanhol, falar que eu tenho até guarani dentro do sangue aqui, por isso eu sou essa inhaca, que eu raspo do taco, com gripe toda vez. Mas é diferente tirar a cidadania italiana da cidadania espanhola? Cada país tem a sua legislação referente a essa cidadania? Tem, sim. Cada país ali tem as suas restrições específicas, né? Isso daí entra justamente naquele entendimento que teve a Corte da União Europeia dizendo que você pode restringir o Yuri Sanguini, lembrando que é o seu direito a ter a cidadania em decorrência do sangue, desde que sejam critérios objetivos, né? E cada caso seja analisado de forma específica. Vou te dar exemplo na Espanha. Na Espanha, salvo engano, só filhos de espanhóis podem fazer a solicitação do reconhecimento da cidadania. Em Portugal, você precisa, vamos supor que o seu bisavô é português, precisa que o seu avô solicite e assim por diante, para que você tenha direito. Na Itália, não. Você não precisa que o seu bisavô entre com o pedido de reconhecimento da cidadania italiana. Você só precisa ter o antepassado italiano. Meu bisavô só se foi psicografando. Doutor Tiago Mariano, muito obrigado pelas suas falas. Eu acho que é interessante a gente trazer tudo que é tipo de conteúdo aqui, por isso estou trazendo, eu vi essa notícia, inclusive na tua rede social, né? Que é uma notícia recente dessa modificação que pode acontecer lá na Itália. Como a gente tem muito telespectador que é descendente de italiano, né? A gente tem assim, quase uma colônia aqui em Minas Gerais, fortíssima, né? Da cultura italiana, da nossa cultura. Então, achei interessante trazer pra vocês aqui e deixo já a rede social dele pra quem quiser acompanhar, porque você traz bastante conteúdo relacionado a isso, né? Sim, claro. Hoje a minha rede social é o Cidadania Nostra, tá? Vocês podem entrar lá no próprio Instagram mesmo, quer ver Cidadania Nostra que já vai direcionar pra nossa rede social ou o nosso site www.cidadanianostra.com.br Muito obrigado você que assistiu esse corte até agora. Olha, já sabe o que fazer, né? Dá aquela força, é o like, é a curtida, é o comentário, é o compartilhamento, faz de tudo um pouco que aí você incentiva a gente a continuar produzindo conteúdo pra vocês aqui também no YouTube e no Facebook. Valeu, gente! E, ó, não se esqueça, siga a gente na Rede Mais HD, YouTube, Facebook e o Instagram. Valeu! E, ó, não se esqueça,